Recordar é dizer, eu ontem sonhei com você Recordar é dizer, eu ontem sonhei com você Clara, abre o pano do passado, tira a preta do cerrado, põe recongo no gongar Anda, canta o samba verdadeiro, faz o que mandou mineiro, oh mineira Samba, samba, valeu que corra, por dentro de uma linda Se o bato são os cantores, o oito é pra cá O senhor, o bato é na época, o que é o palito é pra cá Se moramos na lana da tarde, se mexe no dia Eu sou do lado, eu venho daquele bato E a noite eu tô bebendo sobrou Ai, canta o samba, vai, e o samba, vai, até de manhã Ai, cai no samba, cai, e o samba vai até de manhã Pensa lá na lua, que brinda que é filha de Ogur, conheça Samba, que samba, do baú, que bota, morena, do balaio, mora Se bala no som dos tantais Foi quebrando bala, coxinha do cavalo, ele é bola, do balaio, paca Se bora com as bala ganhais Feche no meio, que eu sinto uma doida naquele campo E a noite que eu tomei sopa, pa, pa Ai, cai no samba, pai, e o samba vai até de manhã Ai, cai no samba, pai, e o samba vai até de manhã Pois fará vai me ver a igreja que a filha de Ogur, conheça La, 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 la Obrigado.